Olá, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a professora Silvia Letícia do PSOL. Silvia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por atender o convite do Andarônico, o espaço sempre é seu. E eu quero começar te perguntando, falando que falasse um pouco da tua história. Você é professora e ao mesmo tempo fala do ser professora e a partir de quando entrou na militância política. Bom, obrigada pelo convite, Evandro. É um prazer estar aqui nesse momento conversando com vocês. De fato, eu sou professora desde 1996, que eu entrei na rede municipal de ensino de Belém, também sou da rede estadual. Uma professora que foi criada na periferia do bairro da Sacramento, depois da Marambaia, onde a gente se consolidou. Moradora, que atuou no movimento, inicialmente no movimento popular, porque coordenei lutas importantes no bairro da Marambaia, dirigindo o centro comunitário, atuando nas diversas frentes do centro comunitário. Os antigos militantes, né, que resultaram das SEBs, das antigas SEBs, que era aquela militância, né, que vinha das pastorais. Então, eu sou originária daí. E, de fato, quando eu iniciei... A militância já vem daí. Já vem daí, desde as SEBs, não é? Então, militei na Pastoral da Juventude do Meio Popular, na organização do movimento popular, na antiga CBB, né, que era a Comissão de Bairro de Belém. Então, a gente atuava no movimento popular na Marambaia. Depois desse período, eu passei no concurso público, né, estudei na Universidade Federal do Pará, também no mesmo período. Então, dirigi o centro acadêmico da pedagogia, participei de todo esse processo do movimento estudantil, né, desde o movimento secundarista, a gente já vinha atuando no movimento estudantil. E houve uma consolidação da nossa militância, inclusive política, porque a gente vai se identificando, né, com os partidos políticos e outros... E você já é professora, né? Eu, como professora, fiz parte da construção do PT, né, na cidade. Quando você começou a dar aula, Silvia? Em 19... A dar aula, de fato, em 1993. Eu comecei a dar aula exatamente nas escolinhas que a gente construíram em centro comunitários à época, né? Então, eu comecei a dar aula no meu bairro, na Marambaia. Quando eu fui... Passei no concurso público já foi em 96. Qual é a realidade que você dá para a área de ensino? Eu sou professora alfabetizadora. Eu sou professora de primeira quarta, antiga primeira quarta, né? Hoje é o primeiro e quinto ano. Então, eu gosto de alfabetizar, atuar na educação infantil. Mesmo com mestrado, com doutorado, hoje eu atuo na educação básica. Eu gosto da alfabetização. Tá, e tu tavas falando, aí, a partir desse momento, houve um encontro... Isso, aí eu comecei a militar no PT... Da professora Silvia... É... Com a militância política. Com a militância política, exato. Começou até o PT. A gente já tinha uma simpatia, né? Os militantes da antiga SEBS já começaram a simpatizar mesmo com o PT. Então, eu lembro que nós tivemos uma candidatura do Humberto Cunha e a gente militou nessa campanha do Humberto Cunha. Gente fina, gente fina. Gente, gente muito boa, né? Aí, a gente pôde bonecer, não só o Humberto, mas a Isa Cunha, que atuava no movimento de mulheres na época. Então, a gente começou a simpatizar com a militância do PT, mesmo sem se filiar inicialmente, né? A gente fica assim... Militou bastante nessa área. Dediquei toda a minha juventude, Evandro. Ainda não estava... O Sintep ainda não rolava ainda. Não. Ainda estava nesse processo de militância estudantil, no meio popular. Quando eu entrei na universidade, em 96, ao mesmo tempo, eu entrei na Prefeitura de Belém, no concurso. Então, eu deixei de militar nessas áreas do movimento popular, né? E passei a militar no Sintep. Assim que eu entrei, a gente já começou a participar do Sintep. Então, no Sintep, né? Desde 97, mais especificamente pra cá, eu já comecei a militar, compondo, inclusive, né? A direção do sindicato, as frentes de atuação do sindicato e a emenda de estar exclusivamente pra educação pública. Então, a partir daí, o fortalecimento veio. E a partir de que momento? Eu sempre pergunto isso pras pessoas. A partir de que momento... Você, professora, a partir de que momento tu viu que a política estava na veia? Exato. Consegue identificar isso? Consigo. Nós tivemos uma experiência com o PT, né? Na militância da educação ainda. Era filiada no PT. Mas, quando ocorreu a votação da reforma da Previdência, que o Lula chegou ao poder no país, ele foi presidente em 2003. Nós fizemos uma campanha intensa. Intensa. E aí, ele assumiu. E seis meses depois, ele propôs votar a reforma da Previdência. E, como servidora pública, eu já fiquei, assim, bem decepcionada com aquele tipo de política. E a gente condenou muito, porque a gente lutou muito, na época, era o Fernando Henrique Cardoso contra a reforma administrativa e as medidas que vinham. Então, o governo Lula fez isso, né? No dia 1º de maio, ele encaminhou, de 2003, ele encaminhou para o Congresso, em 2004, né? Ele encaminhou para o Congresso Nacional a reforma da Previdência. E aí, eu fui parte daquela mobilização que os servidores públicos fizeram, que houve uma ruptura do serviço público em nível nacional com o governo Lula, na época, porque votou essa reforma, colocou para votar. Aí, tu já estava falando que tu já estava no CETEP. Aí, eu já estava no CETEP e era militante do PT, na época. Mas, tu já tinha, tu já estava engajada, tu era o governo da diretoria, tu estava apenas engajada no CETEP. Eu comecei a militar no CETEP em 96, já comecei a participar da diretoria em 2000, 2001. Então, em 2003, quando o Lula foi eleito, eu já estava na composição da diretoria. Eu já era parte da direção estadual do sindicato. Em Belém, não tinha a organização do sindicato, então, era parte da direção estadual. Belém veio até agora, que a gente assumiu em 2018. Em 2019, eu organizei o SESCATO em Belém. Se você está falando assim, tinha uma luta para acertar, né? Porque se fala do PT, se comentou com simpatia do PT e depois se decepcionou com parte. É porque, olha, em 96, o Edmilson foi prefeito da nossa cidade, tá? Lembra que eu falei, em 96, eu comecei a militar no CETEP, eu entrei na educação. Isso, ali o PT, né? A gente entrou na educação e, quando eu entrei na educação, o PT era governo com o Edmilson. Foi o primeiro mandato dele. E, como a gente já atuava na educação, já militava no CETEP, quando ocorreu a minha incorporação na diretoria do CETEP, já no final do primeiro ano, segundo ano do governo, a gente fez greve contra a Prefeitura de Belém, mesmo eu sendo do PT, entendeu? Então, isso foi muito forte, porque a gente mobilizou a categoria da educação, sendo parte do sindicato, eu não era uma dirigente, né? Estava começando na luta sindical, mas eu já era parte da direção do sindicato. E aí, a gente começou um processo de mobilização, inclusive, autônomo em relação à própria direção do sindicato, que era governo na época, né? Quem dirigiu o sindicato, dirigiu o governo municipal pelo PT. Era prefeito. O Edmilson era da organização política do PT que dirigiu o nosso sindicato. Então, houve uma ruptura pela base com a Prefeitura, porque a gente reivindicava carreira, reajuste. Então, essa foi a primeira experiência que nós tivemos forte em relação ao PT no governo. Aí, quando o Lula sumiu, se consolidou. E essa ruptura que ocorreu com o Lula, né? Que já tinha, assim, um desgarte aqui em Belém, por conta da relação que nós tivemos com o governo municipal, foi muito forte. Levou a gente a sair do PT, nós nos auto-expulsamos. Quando eles expulsaram o Babá, a Elis Helena, a Luciana Genro, o João Fontes, que eram deputados na época do PT, deputado federal e a Heloísa senadora, foram contra a votação da reforma da Previdência. O PT questionou o voto deles, porque eles eram parlamentares do PT, e foram expulsos. E, nesse momento, nós nos auto-expulsamos. É, é... Sim, eu me disse uma coisa. Fala uma coisa. Eu entendo o teu posicionamento, mas eu vou voltar lá atrás e ver os dias de hoje. Exato. Vou te fazer uma pergunta. Naquela época, o PT era governo, o Edmilson era prefeito, e se acompanhou o governo, acompanhou o presidente, e houve a ruptura. Hoje, a novela se repete. Me corrija se eu estiver errado. Você acompanhou novamente o Edmilson e novamente se decepcionou? É isso? É. É isso, mas tem uma mudança aí, né? Nós tínhamos um partido muito forte, o PT era forte, na base dos trabalhadores, na organização dos trabalhadores. O PSOL, quando ele surgiu, ele surgiu, a identidade política dele foi construída nessas mobilizações multitudinárias, que a gente chama, contra a reforma da Previdência do Lula. Então, foi um partido que se criou em oposição ao PT. E, na época que nós fomos legalizar o PSOL, porque foi o primeiro partido a ser legalizado com a autorização da população, nós tínhamos uma alta popularidade do governo Lula. E a gente pedia a autorização das pessoas para existir um partido de esquerda. E nós conseguimos fundar o PSOL. Qual é a diferença nisso? A gente sabe que o lastro de organização do PT foi os movimentos sociais de forma muito intensa. O PSOL foi construído, assim, com uma base forte no serviço público, né? Então, a juventude, aquele setor que foi ficando insatisfeito com o PT no governo. E houve isso porque a lei dos transgênicos, a lei de falência, o Código Florestal Brasileiro, uma série de medidas que atentaram contra os nossos direitos, né? Então, na universidade, a reforma universitária, o próprio ProUni, que é uma conquista importante para quem precisar de bolsa para trabalhar, a gente dizia, por que não transfere dinheiro público para as universidades, em vez de estar financiando o setor privado? Então, eram questões que a gente discutia nesse período. E nós fundamos o PSOL. Eu fui a primeira presidente do PSOL em Belém. Essa era a diferença. Quando começou o problema do Mensalão, já volta, todo um setor do partido rompe, que é o setor do grupo do Edmilson, e vem para o PSOL, pede entrada no PSOL. E a gente começou a construir um partido... Ou seja, ali, nesse momento, fundou o PSOL, o Edmilson ficou lá para o PT. Ficou lá. Já pensei. Logo depois, o que? O teu, digamos, o grupo do PSOL aceitou. O Edmilson, digamos assim, uma conversa. Sim. A gente dizia, olha, vamos tentar mais uma vez. Não, aí houve um... A gente chama um giro à esquerda, né? Porque imagina tu romper com o PT naquele momento e vir para um partido nanico, que estava se formando, com um programa que tinha o PSOL, que tem o PSOL, o PSOL tem um programa que tem que ter um partido democrático no Brasil, que lute pelo socialismo, uma outra sociedade, uma concepção verdadeiramente de esquerda. Tem esse perfil, essa identidade política. Imagina tu romper com o PT naquele momento, né? Que é uma referência de esquerda e naquele momento também era, apesar de ser governo, e vir para um partido nanico, né? A gente ficou assim, votou a entrada dele, muitas organizações foram contra, eu fui particularmente contra, porque eu achava que tinha que ter uma experiência, primeiro com o setor que estava rompendo, na medida em que eu tinha que preservar esse programa. Mas ele, por maioria, foi definido que eles deveriam entrar. Entraram no PSOL, começaram, nós fomos para a primeira eleição do PSOL, com a Elis e a Helena presidente. O Edmilson participou já dessa eleição, né? O grupo do Edmilson, ele foi candidato a governo, né? Com uma vice... A vice-governo era professora da UFPA, professora Algarides Ismael West, uma das fundadoras do PSOL. Então, ali foi uma primeira experiência eleitoral, mas era coordenada por esse setor, né? Que dirigiu o PSOL, né? Eu fazia parte, o grupo da Vivi fazia parte, eram os setores que organizaram o PSOL aqui. E a gente começou, sem alterar o programa, né? Com muita concordância em relação ao programa. Quando o Edmilson agora... E as várias tentativas do Edmilson para ser prefeito, era um alinhamento importante, porque era uma figura pública importante no PSOL. E com o giro à esquerda, isso foi se qualificando, né? A gente entende, assim, naquele momento. E ia se qualificando, era importante para o PSOL. Foi ganhando o corpo aí. Foi se fortalecendo. Inclusive, muitos militantes do PSOL, do PT mesmo, identificavam no Edmilson essa simpatia pelo perfil de esquerda que tinha o partido. Então, essa união, o Edmilson era maior do que o PSOL, né? Mas essa união programática que a gente tentava fazer... Eu fui governo, fiz uma série de... Não avançou, né? Como a gente poderia ter avançado. Mas hoje eu estou identificada com um programa mais esquerdo. Então, a prefeitura, né? A disputa eleitoral, ela precisa ter esse corte de esquerda. E teve. Você sabe que teve. Eu coordenei os comitês de educação da eleição do Edmilson nas diversas disputas. E nessa última disputa, que a gente foi vitorioso no sentido político mesmo, da mesma forma, o programa, era um programa que dialogava com as necessidades mais imediatas do povo pobre, que a gente diz, e com os setores que ajudaram a construir o PSOL, que são os eleitores do povo pobre. A professora civil eleitista, a militante, nessa eleição para prefeito, que já tinha experiência lá atrás, existia, assim, um certo receio? Sim. Sempre teve, olha, vai ser prefeito, mas a história pode se repetir? Ou coisa parecida? Exatamente. Não tinha essa preocupação? Tinha, sim. Por quê? Porque eu já era dirigente de um sindicato importante, né? Com muito mais força, que é o Sintep. O Sintep é um sindicato forte no Estado. Em Belém, ele não existia de forma organizada, e eu tive a honra de poder disputar essa política e ser vitoriosa no sentido de organizar o Sintep na capital com os trabalhadores do município. E isso foi importante, porque a nossa perspectiva, a gente dizia assim, é importante eleger o Edmilson, mas as mudanças verdadeiras só vão ocorrer se tiver mobilização, se tiver luta, se tiver organização, que é o que eu defendo, né? Eu acho que o governo nenhum muda substancialmente a vida das pessoas, né? Porque dirige para todo mundo de forma a atender todos os setores da sociedade. Nós que somos os mais precarizados, digamos assim, no sentido do salário, do desemprego, das coisas que a gente precisa para viver, precisa fazer luta, pautar os problemas para que a prefeitura possa responder. Então, não era um governo dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras, do povo pobre. Era um governo que a gente entendia que já um setor da classe média, um setor... Os próprios partidos que estavam compondo o governo, você sabe, o PSB, o PC do B, o próprio PT, não eram partidos que a gente tinha confiança política. Era uma aliança ampla, né? E a gente batalhou contra essa aliança ampla, porque eu sou uma professora que acha que um partido, uma organização, ela precisa se consolidar na base dos trabalhadores, vive-viva, toda essa coisa que a gente acha que é necessário para fortalecer um projeto de esquerda. Tem que estar na pauta das mulheres trabalhadoras, não, da juventude, do povo negro, né? Da defesa da religiosidade. Então, essa pauta o Edmilson sustentou na campanha eleitoral. Mas a gente sabia que a crise que está passando o capitalismo, né? A situação que está passando os governos, não ia ser fácil produzir, atender o programa que a gente tinha para os setores mais excluídos. Os setores excluídos e oprimidos, enfim. Essa é a nossa perspectiva de projeto político. É defender uma classe social que é desvalorizada no sistema como um todo. no país. Então, o PSOL nasceu com essa perspectiva. O PSOL tem lado. O lado do PSOL é o lado desses setores que nunca foram valorizados. Da qual eu faço parte e muitos fazem parte. Então, a gente defendeu esse programa quando o Edmilson assumiu a prefeitura. A gente já tinha essa desconfiança, né? Vamos ver como vai ser essa composição. E isso se concretizou. O que se concretizou? De que não era uma prefeitura do PSOL. Vamos falar daqui a pouquinho dessa continuidade. A gente retorna daqui a pouco para essa conversa agradávelíssima com a professora Silvia Letícia, candidata a deputado estadual. Retornando aqui a esse bate-papo com a professora Silvia Letícia do PSOL. Professora, vamos falar um pouco agora do partido, né? Eu vou te perguntar o seguinte. Como é que está em Belém? Essa... Toda essa tenda aval aí. O Edmilson elegeu o prefeito. E hoje está... Existe uma demandada. Eu vou te perguntar, Bruno. Onde foi que ocorreu de fato o rompimento? O PSOL apoiou. Apoiou o Edmilson do PSOL, né? Elegeu o prefeito. E a partir daí, porque... Onde foi que o trem saiu do trigo? Então, vamos lá. Olha só, a gente já começou essa discussão mesmo antes da própria eleição. Obviamente, na composição da coligação que iria sustentar o programa do PSOL e a prefeitura do Edmilson. A futura prefeitura do PSOL, no caso, que era essa a nossa respectiva. E foi uma preocupação, porque foi uma aliança eleitoral muito cercada de negociatas. E a gente ficou preocupado mesmo, porque eram legendas eleitorais que estavam no apoio ao governador, compondo o governo, como o PT, como o PCdoB, o PDT, o PSB. São legendas que estavam comprometidas com o programa do atual governo, por exemplo, o atual governador do Helder, do PMDB. De alguma forma, a gente ficava, assim, muito receoso. Na disputa interna do PSOL, nós acabamos sendo derrotados, né? Pela política eleitoral, proposta pelo setor majoritário, que hoje é o grupo político Edmilson faz parte. E aí a gente acabou sendo derrotado em lançar uma candidatura, ir para a disputa eleitoral com cara própria do PSOL e com esse programa. E a disputa para o prefeito já não foi com o programa do PSOL, na verdade. Foi com o programa de uma frente ampla. Pois é, existe uma brincadeira, você fala, você deve conhecer isso. Existe aquela brincadeira que diz, siga a esquerda, chegando ao poder, vira a direita. Não é isso? Geralmente, eu não estou falando do PSOL, estou falando do PSOL. Geralmente, essas coisas aí do Edmilson sempre têm seguido nesse rumo. É sempre uma frente, né? E que são outros interesses, né? E eu queria que você falasse sobre isso. A partir daí, porque já não era mais o partido, já havia outros interesses. Exatamente. Aí, quando assume a prefeitura, a gente vê aquela velha máxima ação que é feita, de distribuição de cargos, de distribuição dos interesses, pelas prioridades nas indicações políticas do primeiro escalão, segundo escalão. A gente viu que aquilo foi sendo composto majoritariamente pelos setores que apoiaram Edmilson. Então, quem organiza, quem dirige a prefeitura de Belém não é o PSOL. O PSOL é um partido político que tem um diretório, que tem uma executiva. As discussões da prefeitura de Belém, desde o seu início, distribuição de cargos, política, composição... Desde a posse, desde a posse, nada foi debatido internamente no PSOL. Eu faço parte do diretório do PSOL e nenhuma discussão passou por dentro do partido. Isso era já de um grupo... E o que que tu atribui a isso? Não, porque... O senhor Edmilson não foi mais fiel a isso, não é isso? É, na verdade, o PSOL não discutiu essa política de composição do que é a prefeitura. Não é uma política do PSOL, é uma política de uma frente ampla, de um setor do partido, que hoje é majoritário, né? Que acaba determinando ou dirigindo a prefeitura qualquer, né? Indicando, desindicando, fazendo as parcerias que quer, sem consulta prévia. Então, não é uma política do PSOL, né? Por isso que nós estamos nele, nós estamos engajados, nós queremos que o PSOL seja um partido político de esquerda, com referência naquele programa que a gente construiu desde a sua origem. Então, essa é a nossa batalha interna. Pois é, professor, então, olha só, vamos falar, Sr. Firula. Pode-se dizer que criou-se um partido e que hoje tem muito dissidente, tem muito filho, como para cada lado, ou seja, o de raiz, realmente, como está o partido hoje? Você, candidata, mas é uma dissidência do partido? E como é que ele está dividido hoje, Vida e Silvia? Como é que está a situação? O Edmilson está com... A Vivi, por exemplo, está onde? A Marinor está onde? Como é que está esse balaio? Como é que está o partido hoje? E como é que ele pode ser compreendido? Por que ele queira se filiar, por exemplo? O PSOL é um partido de tendências, de organizações internas. Então, ele é um grande guarda-chuva que abriga organizações internas. Por isso, ele é um partido do socialismo e da liberdade. Porque a gente prima, apesar das diferenças que nós temos, porque tem várias organizações políticas. Eu faço parte de uma, o Edmilson faz parte de outra, a Vivi faz parte de uma outra, né? Aqui são pelo menos cinco organizações políticas, seis, né? Que compõem o PSOL, né? E existe uma discussão interna programática, tá? Porque ela não é pessoal, ela é programática. Que existe um projeto de refundação do partido. O que é isso? É que o grupo do Edmilson pretende, ao dirigir majoritariamente o partido, organizar esse partido para que ele seja parte, né? Seja um satélite do próprio PT, por exemplo. Então, ao ter esse princípio de tentar fazer com que o PSOL se dilua num programa, numa unidade política com o PT, o setor que você chama de dissidente, que é o setor que é contra essa política de refundação, porque defende o programa de fundação do partido, tem diferenças com o setor majoritario, que é a Primavera Socialista, que é o grupo do Edmilson, da Marinô, da Lívia Duarte, do Poti, da Nazaré Lima, do Luiz Araújo, do Aldenor Júnior, que é chefe de gabinete. Então, esse setor político que dirige o PSOL, majoritariamente, dirige a Prefeitura. E os demais setores, né? Que é o grupo da Vivi, que é o setor que eu faço parte, o Fernando Carneiro. Esses grupos que estão mais à esquerda, eles entendem que é importante eleger o Edmilson, é importante a Prefeitura, mas o programa que precisa ser dito, debatido, organizado para a Prefeitura, tem que ser esse que nós sustentamos. E isso não está ocorrendo. Como é que é visto, eu vou falar para professores, senhoras e senhores, um cara que no Edmilson sempre foi de esquerda até 151, fazer uma junção com o Eroder Barbárido. Como é que é essa, como é que o partido, na tua visão, como é que é isso? É, é o giro à direita. Porque a aliança com o MDB, inclusive que deu lá, que se fala tanto do golpe institucional contra a Dilma, patrocinou isso, né? É parte de um grupo político dentro do Congresso, que a gente batalha mesmo para viabilizar as políticas para o setor majoritário da sociedade, né? Os projetos de esquerda, digamos assim, da população não avançam em grande medida, porque também conta com a anuência do MDB e de outros partidos. Então, é um giro à direita. A unidade do PSOL com o PT, com o PCdoB, com o MDB, significa um giro à direita do partido. Então, a gente combate isso. Por isso que eu lancei uma pré-candidatura a governo. Porque havia uma discussão interna extraoficial, porque ela não foi definida em nenhuma instância do partido. O Congresso do PSOL votou que nós teríamos candidatura própria para governo do Estado. Essa foi a nossa decisão de Congresso no Estado do Pará. Isso foi bom você tocar nesse assunto. E tu foi. Eu me lembro que logo que eu vi, olha, PSOL vai ter candidato, eu vi logo o teu nome. Por isso que eu achei interessante. Como é que ficou essa história aí? De repente eu não fui candidato e veio candidato a deputado estadual. Como é que foi isso? Isso. Aí, quando nós tivemos a informação de que haveria essa possibilidade, eles começaram a defender internamente a aliança, o apoio, em primeiro turno com o Helder, a gente lançou uma pré-candidatura. A gente discutiu com esse setor de esquerda todo, com o Fernando, com o grupo da Vivi, com o grupo dos outros setores, para a gente lançar uma candidatura própria nas prévias do partido. E a gente fez isso. A gente lançou a pré-candidatura. Depois o Fernando lançou também a pré-candidatura, porque era importante, independente do nome, ter uma pré-candidatura do partido com esse programa. E não era interesse do grupo do Edmilson essa pré-candidatura, essas pré-candidaturas. E foi legal a nossa iniciativa, principalmente a minha. Eu digo minha porque, imagina, uma mulher, uma professora, enfrentar um debate desse internamente é muito difícil. porque já havia uma organização política para essa unidade, para essa aliança. A Primavera Socialista estava convencida de alguma forma de que era importante essa aliança no primeiro turno com o Helder. E aí a gente acha o seguinte, o MDB não pode mandar no pessoal. O pessoal não é satélite do MDB, nem do PT que está no governo, nem do PCdoB que está no governo. Não é. Tem um perfil importante de esquerda própria. E aí a gente começou a batalhar por essa pré-candidatura. Mesmo assim, no meio do caminho, as fake news vindo, muitos problemas, dentro do próprio partido mesmo, de que não era uma pré-candidatura reconhecida pelo partido. Nós disputamos, solicitamos prévias internamente e foi definido no diretório que não haveria prévias. E aí isso foi terrível, porque imagina a militância do pessoal não ser consultada sobre a sua candidatura governante. Isso foi uma tragédia. Uma tragédia. Aí a gente, caramba, estão querendo, de fato, comprometer a vida do partido. Porque é isso. Estou falando de socialismo, não é? É isso. Se aliançar com a De Barbade, com esses setores, né, inclusive, significa destruir, diluir o pessoal. Eu estou com uma referência de esquerda. E como é que ficou isso aí? Aí houve a conferência eleitoral do partido. Quando houve a conferência eleitoral, nós tivemos previamente uma discussão interna nacional, que era a aliança com uma federação, uma organização da federação, né? Foi aprovada a federação com a rede, contra a nossa vontade, né? Também porque a gente achava que poderia lançar um... Ter uma candidatura própria do pessoal a nível nacional também. O Lula, apesar da importância que ele tem hoje, né, na disputa contra o Bolsonaro, porque a gente faz assim, né? A gente quer uma disputa contra o Bolsonaro, mas também não confia no programa que o Lula sustenta, nas alianças que o Lula carrega. Então, isso repercutiu aqui. E a gente... É uma angústia, né, senhor? É terrível. Olha, eu vou apontar esse, mas não conseguiu ver. É, não confia em qualquer disputa eleitoral, nos marcos de uma organização política, né, de uma elite que governa o país, que determina as regras desse processo de disputa. Não somos nós que organizamos essa regra. É a elite brasileira pautada em todos os interesses que ela tem. Então, pra nós, a disputa eleitoral é importante, porque todo mundo é obrigado a votar. Ah, dá pra você queimar, né, senhor? Se as pessoas não fossem obrigadas a votar. Aí você lê outra história, mas são obrigadas a votar. Então, a gente não pode deixar a minha categoria, os trabalhadores refém, né, sem uma alternativa que pudesse representar os seus interesses. Então, a gente lançou a pré-candidatura na conferência do PSOL, houve uma disputa de voto, eles votaram contra a nossa pré-candidatura e elegeram a candidatura do Adolfo. O Adolfo é professor na universidade, é parte do grupo político do Edmilson. Nós achamos que foi importante um passo atrás deles, porque eles acabaram recuando na pressão que teve em relação à aliança com o Elden. É possível que isso ocorra, né, que exista esse processo de acordo político. Aí vocês estão juntos com a candidatura do Adolfo. Sim, agora nós temos uma candidatura pronta. Também deram para a sua trave, né, para o Cançá 3 na frente, não é isso? Não sei, mas a gente vai tentar cortar essas pernas de qualquer jeito. Dessa ideologia, digamos, da parte do Edmilson. Então, e como é que está essa, digamos, essa chapa, essa candidatura? Como é que tu vê? Depois de formar, depois da luta para conseguir. Então, a gente conseguiu. Não é eu, né, Silvio? Mas vai ter alguém, vamos, pelo menos, ter candidatura. Vamos ter candidatura própria, vamos votar no 50. Nós estamos fazendo uma campanha assim. A população tem uma alternativa de esquerda, votar no 50. O PSOL, ele tem um espaço eleitoral importante já, que ele já adquiriu uma referência importante. Não está consolidada, como a gente queria, mas as diversas disputas mostraram que o PSOL tem uma bancada parlamentar boa, bem ousada, bem dinâmica. Então, tem uma referência política. Ocupa o seu espaço político também na disputa eleitoral. Então, a gente faz uma campanha para o Adolfo, apesar de entender que hoje não é a prioridade do partido, do grupo do Edmilson, elegeu o Adolfo governador. Olha essa contradição. Falando em contradições, Silvio, há quem diga, e tudo tem nossa lógica. Imagina, há quem diga que o PSOL, como outros partidos, olha, eles estão fazendo uma candidatura em banca só para barganhar no hipotético segundo turno. E vamos falar, vamos dizer que amanhã, hoje, os quadros se desenham e as pesquisas. Eu não confio em pesquisa, vou te ser muito sincero. Preciso ver o voto, preciso ver. Só acredito no resultado do jogo quando ele acaba. Até porque tem muitos fatores aí, tem dos imponderáveis aí, que ninguém sabe o que vai acontecer hoje, mas amanhã ninguém sabe. Na disputa da prefeitura a gente viu isso. Exato. Exato, você deu um exemplo, claro. E a gente se imaginaria que a Blu, de repente, apareceu um improvável segundo turno. Desconhecido. Então, exatamente, um ilustre desconhecido. Então, você vê, como é que você vê? Eu vou dizer que hoje, haja segundo turno. A eleição amanhã vai para o segundo turno. Você se vê apoiando? Você vê o teu partido apoiando? Se juntando com ela e na segunda turno? Não, a gente vai defender voto nulo. Se tiver segundo turno, voto é nulo. Tu vai votar em quem? Pois é, mas isso você fala, isso é a tua, digamos assim... A gente vai defender no partido. É, eu estou advertente, digamos assim, vai. Porque nada impede, me corrija se eu estiver errado, do teu candidato ir apoiar o Helder. Não é possível? É, é possível que ele socorra internamente, algum tipo de votação que delibere isso. Mas a gente acha que é um risco muito grande votar numa... Pois é, mas não é o que impeça subir no paláculo dele. O partido, isso que eu estou te perguntando. Não, não, não há nada que impeça. Pois é, ele pode, você pode muito bem a tua vertente dizer, não, você siga essa aula, o partido vai, mas eu vou ficar por aqui. É, não. Mas você acha que ele admitiu que esse risco existe, não é? Existe, existe. Né? Existe, existe esse risco, mas a gente não vai aceitar de forma alguma isso. A gente está passando por processos difíceis dentro do governo Helder. E a gente pauta isso. Nós fizemos greves contra o governo importantes. Hoje o Helder acabou de... Ele acabou de ganhar uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra os professores do Estado. É, nós eles traduzem. Exatamente. Então, ao fazer isso, ele questiona uma lei nacional aqui no Estado do Pará. Ou seja, a dinâmica do Estado não é a mesma que de outros estados do país, porque ele insistiu, como já tem e havia insistido também anteriormente, em fazer com que houvesse uma alteração da lei do Piso no Estado do Pará. Isso é inaceitável. Ele desconstruiu a nossa carreira. E você acha que isso aí... Você acha que isso aí... O prefeito, que hoje é do arco de aliança dele, e o próprio partido não enxerga isso, não vê, olha, que troço de parceria é essa em que você faz um troço que prejudica diretamente a categoria e põe a tabela pro PSOL. Não é isso? Exatamente. É porque o prefeito, assim como outros prefeitos, eles têm a mania de insistir que pra governar é preciso ter uma aliança incondicional, tanto com o governo do Estado quanto com a União. É óbvio que é necessário, né, enquanto governo, tu buscar todas as parcerias necessárias pra fazer política pública que avance, que melhore a vida do povo no município, né? Então, já é de praxe isso, ninguém governa sozinho. Vai buscar os apoios do governador exigir esse tipo de política pra que as coisas avancem. O problema é que essa aliança política não é só isso. Não é só uma parceria pra garantir que tenha política pública. É uma forma de garantir também governança, privilégios, entendeu? Então, isso já extrapola a compreensão política de quem defende, como nós, que um partido de esquerda precisa se referenciar na esquerda. Que ao se aliar com setores do MDB ou com o MDB, tu deixa de ser de esquerda, tu vai assumir o programa. A história já diz isso, né? Os antigos já dizem. Quando a esquerda se alia com a direita, quem ganha é a direita. Quem se fortalece é a direita. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Deixa de ser esquerda. É, deixa de ser esquerda. Então, vai destruir o que é o pessoal, o que é a sua origem, a sua natureza. Um partido de esquerda que defende o socialismo mesmo. O socialismo é uma concepção diferente de economia, que é a economia pautada pela economia capitalista. Então, se a gente defende uma economia planificada, em que quem produz riqueza seja valorizado, né? Tem o direito àquilo que produz, tu não vai fazer uma aliança com quem defende o capitalismo puro de forma incondicional. O grande problema... É isso, aí é o próximo. Silvio, o grande problema dessa atual... Digamos, desse home-way que você está falando é que quem detém os cargos hoje, quem está no cargo, quem ocupa o cargo, geralmente fala com uma boa adicionante do que você está dizendo. Não é verdade? Essa é a grande dificuldade. Estamos falando de prefeitos, estamos falando de deputados federais e estamos falando também de deputados estaduais. Eu acho... E existe muito desembate nesse sentido. pô, as pessoas que estão com os cargos não estão cumprindo, digamos assim, a questão estatutária lá de origem do partido. Que for eleito, inclusive. Pois é. Que for eleito, já. Como é que você vê? Você acha que há, digamos assim, uma preocupação do partido, uma visão para que isso mude no futuro? Olha, a gente não pode, camarada, chegar no cargo e fazer justamente o contrário daquilo que nós pregamos, né? Essa, digamos assim, essa seria uma das propostas da turma, da turma? É, não acreditamos que vai haver uma mudança porque as pessoas resolveram mudar de opinião ou resolveram, né? Eu acho que isso não é possível assim. Mas eu acho que com luta, com pressão, é possível. Eu sou de um setor que está à frente das lutas da classe. A gente passou todo esse período tentando derrubar o Bolsonaro, desde quando ele assumiu, fazendo luta, fazendo mobilização no país porque a gente não confiava no programa dele porque as políticas que estavam sendo apresentadas não eram necessárias, não eram aquilo que faria com que a gente pudesse avançar na economia, na vida social, no meio ambiente, na política mesmo, né? Então, a gente fez uma série de mobilizações questionando os costos na educação, todas essas medidas, tá? Vou te dar esse exemplo, assim, até agora, porque é isso mesmo. A gente passou todo esse período fazendo isso. A nossa intenção não era desgastar o Bolsonaro para poder derrotar ele nas eleições. A nossa intenção era assim, não dá para continuar governando porque senão as pessoas vão morrer mais na pandemia. É o que a gente dizia. Então, a opção política de quem dirige os movimentos sociais com o próprio PT não foi essa. Foi seguir desgastando o Bolsonaro para que Lula viesse, né? E pudesse derrotar ele nas eleições. Então, o que a gente faz em relação ao pessoal? Nós não acreditamos que vai ter uma mudança de rumo estratégica como a gente quer na prefeitura de Belém. Por isso que hoje eu estava na frente da SEMEC fazendo um ato com os concursados para que a prefeitura não meie os concursados. É só assim que vai ocorrer. Com mobilização. As pessoas estão precisando de assistência social em Belém e no estado do Pará. A principal política do prefeito hoje é o Bora Belém, é transferência de renda. É transferir um valor para as famílias que não têm o que comer. Ok, mas isso precisa vir acompanhado de uma política pública. E o que eu defendo? A assistência social, a valorização do CRAS, dos CRES, das pessoas que atendem as pessoas com vulnerabilidade social, com violência contra a mulher, ou a criança, etc. Essa é a principal política de assistência. Então, eu quero ser deputada estadual porque eu acredito que nós temos que ter uma representação na LEPA que defenda os serviços públicos. Eu acho que isso é a chave desse país. Óbvio que não é o socialismo, que eu defendo, não é uma mudança, mas é o mínimo. Porque os governos todos têm uma política de desmontar os serviços públicos. a COSAMPA está para ser privatizada. Os urbanitários estão lutando contra a privatização da COSAMPA e a gente viu que foi o processo de privatização da CELPA. A gente está acompanhando isso. Então, existe uma política nacional, estadual e municipal que não valoriza o serviço público. E durante a pandemia, a saúde que assumiu a frente na batalha contra a COVID é o setor mais desvalorizado no município, no estado, em nível federal. Então, isso significa defender servidor, privilegiado, né? Não. Significa defender os serviços para a população. E quem atende esses serviços é quem está na ponta. Eu sou professora alfabetizadora. Eu estou hoje liberada para disputar uma eleição como candidata a deputado estadual. Os meus alunos estão sem professor porque agora eu não chamo professor para me substituir. Isso é uma desvalorização do nosso trabalho. É um contraste, né? É um contraste. Então, a gente acha que é importante eleger representações de esquerda. Tirar a bancada da bala, tirar a bancada da privatização e colocar uma bancada de servidores públicos, por exemplo, né? Que defende isso que eu estou te colocando. Então, não vai haver uma mudança de rumo pela vontade política de quem governa. Seja de esquerda, seja de direita. A gente volta daqui a pouco para falar da candidatura, né? Para falar desse processo da candidatura da Silvia Letícia. Daqui a pouco a gente retorna.